Fala pessoal, Aldece Assis do canal Tecnovida. Mais uma vez aqui, muito a título de informação. Se você é do tipo que gira em internet em busca de unboxings e reviews, talvez esse seja o melhor momento para te contar que ainda não é este o caso. Vou falar aqui de duas caixas que acabam de ser anunciadas pela JBL na IFA 2021, que ainda acontece de forma online, porém, já temos acesso às principais características por detrás dos novos lançamentos, a Powerbox 710 e a sucessora desta Flip 5, a novíssima Flip 6. O vídeo de hoje será exatamente sobre isso. Vamos já! Ok pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Tecnovida. Este é um canal dedicado a levar até vocês conteúdos do gênero audiovisual. E caso você seja novo por aqui, fica sempre aquele convite especial a estar participando não só aqui do nosso canal, como também em seguir a nossa página do Instagram, pois é sempre através dessas duas plataformas que compartilhamos ainda aquelas ideias bem legais sobre basicamente tudo o que rola por aqui. E o que rola por aqui hoje é simplesmente um preview de dois lançamentos da JBL, que nos chegam aí, por um lado, agradando a muitos, mas também decepcionando em alguns pontos. Eu começo falando rapidamente aqui sobre a novíssima Powerbox 710, um novo equipamento sendo inserido nesta linha, que agrada tanto aquelas pessoas que amam altos volumes de sonorização, e com uma incrível potência de 800 watts RMS, como de costume, ali o seu tradicional jogo de LEDs, que agradam bastante àqueles que querem curtir um som um tanto mais festivo, porém, segundo algumas opiniões, dessa vez eles nos chegam aí, digamos que um tanto mais brega que o habitual. E esta caixa, que não será lançada aí apenas com potência, apresenta-se com dois woofers de 8 polegadas e dois tweeters de 2.5 polegadas, além de um duto de ar como sendo os principais drives, que terão aí a missão de levar adiante aquela sonorização bombástica que muita gente faz questão de ter. Além disso, como já é tradicional na linha Powerbox, esta nova caixa terá as conexões tanto para pendrives, entradas do tipo P10 para que você possa continuar brincando aí, seja com violão ou com microfones em um karaokê, e claro, a possibilidade de que você possa conectar duas unidades desta, desfrutando de uma sonorização estéreo, sem a necessidade de cabos, através de sua tecnologia TWS. E chegando agora a uma de suas características mais controversas, a JBL entrega a Powerbox 710 a proteção IPX4 contra respingos de água, porém, essa talvez seja uma certificação útil caso você a esteja utilizando, quem sabe, à beira de uma piscina, mas não precisamos sonhar tanto. Pelo menos nessa versão 2021, esta é uma caixa tão potente, e dessa forma a nova 710 chegará ao mercado apresentando aquilo que já conhecemos na Powerbox 1000. Para mover toda esta sonorização, esta caixa precisará estar plugada ali na corrente elétrica. Tal característica pode ser uma limitação tecnológica, ou também pode ser que a JBL simplesmente não quis adicionar neste modelo, e, quem sabe, em uma nova sucessora da Powerbox 1000, teremos, enfim, esta tão sonhada novidade. Isso, honestamente, não é algo que me crie grandes expectativas, mas, pelo menos na imaginação de alguns, esta pode ser, quem sabe, uma possibilidade para o futuro. Sobre o preço de lançamento da nova Powerbox 710, pelo menos no mercado internacional, deverá girar ali a casa dos 700 euros. E, a partir de agora, começamos a falar um pouquinho sobre a chegada da novíssima JBL Flip 6. Ok, indo novamente direto ao ponto, a JBL acaba de anunciar a sucessora da Flip 5, a nova Flip 6, que aí sim nos chegará ao mercado, apresentando algumas novidades bem interessantes. Eu começo destacando justamente o fato da nova Flip 6 continuar mantendo a conexão TWS do tipo Party Bust. Assim como eu, muitos temiam que a JBL alterasse novamente este protocolo de conexão, quem sabe aí para um Party Bust Plus, mas, pelo menos nesta nova safra de caixas que vem por aí, parece que a JBL irá colaborar um pouco mais com seus fãs. Para além disso, aquilo que já era esperado, a nova Flip 6 assumirá um design e construção semelhante ao que ocorreu, seja com a linha Charge, com a linha Xtreme, tendo modificação da logo, também aqui dos radiadores passivos nas laterais, e a sua certificação ganhará aí um pequeno upgrade passando de IPX7 para a nova certificação IP67, o seu Bluetooth também será atualizado para a versão 5.1 e, pelo menos no que diz respeito ao tempo de bateria, a JBL nos diz que continuaremos a ter a mesma autonomia nesta nova versão. Outra novidade bacana que deverá nos chegar na nova Flip 6 será o incremento de um tweeter para auxiliar na reprodução das frequências agudas, algo que pudemos desfrutar na construção da JBL Charge 5, que, diga-se de passagem, já existem alguns vídeos aqui mesmo no canal, onde foi possível notar que esta peça realmente significa bastante quando consideramos a assinatura de áudio final desses dispositivos. Fechando esse pacote, a JBL ainda faz segredo sobre a potência da nova Flip, ainda assim, pelo menos na minha opinião, a JBL não terá interesse em alterar demais a linha Flip, dessa forma eu continuo apostando de que esta nova versão deverá apresentar algo entre 20 a, no máximo, 25 watts RMS. E como já é de costume, a nova Flip deverá ser comercializada em até 5 cores para que você possa escolher aquele estilo que mais lhe agrada e o seu preço de lançamento deverá estar aí na casa dos 150 euros. Uma pequena adição de custos a esta modificação quando comparamos com o preço de lançamento de sua versão anterior e, até o momento, estamos aqui diante de tudo o que sabemos até agora. Campo dos comentários aberto a todos vocês. Deixe aí o que você achou destes novos lançamentos. Tem a intenção de comprar futuramente ou a Paribox 710 ou quem sabe a pequenina JBL Flip 6. Por fim, peço a vocês também que deixem dicas e sugestões para os próximos vídeos. Eu vou chegando novamente nos limites dessa edição. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Aquele forte abraço a todos e tchau, tchau. Tchau, tchau.